Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus ensina, entrai pela porta estreita. Agora, se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou repetir, preste atenção. É Jesus nos ensinando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estas frases de Jesus são para nós um alerta, uma necessidade de precaução, uma exortação a que sejamos vigilantes, pois Jesus pede a nossa atenção para que possamos nos prevenir do mal e, por nossa própria escolha, obtenhamos o bem. Jesus está desejando que passemos a ter consciência de que a porta que nos leva à perdição é muito fácil de encontrar e passar. Jesus está desejando que passemos a ter consciência de que o caminho que nos leva à perdição é muito fácil de encontrar e de trilhar. Jesus está desejando que passemos a ter consciência de que a porta que nos leva à perdição é muito difícil de se encontrar e de se passar. Jesus está desejando que passemos a ter consciência de que o caminho que nos leva à perdição é muito difícil de se encontrar e de se trilhar. Eu acredito que a dificuldade de se encontrar o caminho que nos leva à vida não é porque ele esteja escondido e difícil de achar. Mas o que torna difícil a sua localização são as paixões mundanas das quais muitas pessoas se tornam escravas e, pelo suposto benefício ou prazer que a satisfação destas paixões mundanas propicia às pessoas, elas não querem enxergar as coisas corretas e justas. Estas pessoas, escravas das paixões mundanas, não querem enxergar o caminho do céu. Assim, poderíamos dizer que a própria pessoa nega-se a ver o correto porque encontra um suposto prazer ou benefício nas coisas erradas e injustas. E então Jesus vem nos despertar, nos fazer tomar consciência de que devemos abandonar os espaçosos caminhos errados e escolher entrar pelo apertado caminho da justiça e do bem. Veja novamente o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As coisas erradas são uma mentira, mas muitas pessoas acreditam nelas. As coisas corretas são uma verdade, mas poucas pessoas acreditam nelas. A ganância por dinheiro é uma mentira deste mundo físico em que muitas pessoas acreditam. As virtudes corretas que as leis de Deus ensinam são uma verdade em que poucas pessoas acreditam. O apego aos bens materiais deste mundo físico, bens materiais que as pessoas veem e enxergam com os olhos físicos, é uma mentira deste mundo físico em que muitos acreditam. Deus e suas leis de bondade, amor e justiça, que ninguém vê ou enxerga com os olhos físicos, é uma verdade em que poucos acreditam. Veja novamente o ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As coisas erradas são uma mentira, mas muitas pessoas escolhem agir sob elas. As coisas corretas são uma verdade, mas poucas pessoas escolhem viver nelas. A ganância por dinheiro é uma mentira sob a qual muitas pessoas escolhem agir. As virtudes corretas que as leis de Deus ensinam são uma verdade, em que poucas pessoas escolhem viver nela. O apego aos bens materiais deste mundo físico, bens materiais que as pessoas veem e enxergam com os olhos físicos, é uma mentira deste mundo físico a que muitos escolhem se submeter. Deus e suas leis de bondade, amor e justiça, que ninguém vê ou enxerga com os olhos físicos, é uma verdade em que poucos escolhem viver. Veja novamente o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As coisas erradas são uma mentira, mas muitas pessoas escolhem agir sob esta burrice. As coisas corretas são uma verdade, mas poucas pessoas escolhem viver com esta inteligência. A ganância por dinheiro é uma mentira, sob a qual muitas pessoas escolhem agir nesta burrice. As virtudes corretas que as leis de Deus ensinam são uma verdade, em que poucas pessoas escolhem viver com esta inteligência. O apego aos bens materiais deste mundo físico, bens materiais que as pessoas veem e enxergam com os olhos físicos, é uma mentira deste mundo físico, a que muitos escolhem se submeter nesta burrice. Deus e suas leis de bondade, amor e justiça, que ninguém vê ou enxerga com os olhos físicos, é uma verdade em que poucos escolhem viver com inteligência. Veja novamente as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Fazer coisas erradas é muito fácil, difícil é fazer o certo. Vemos os hospitais sem médicos. Quem quer estudar, ler livros, para se tornar médico? Entretanto, veja quantas pessoas se entregam à bebida. Temos muitas pessoas que bebem, mas quase ninguém querendo se debruçar sobre os livros para ser médico. Fazer coisas erradas é muito fácil, difícil é fazer o certo. Muitos homens e mulheres têm relações sexuais antes do casamento. Pouquíssimos homens e mulheres se casam virgens. Em decorrência desta promiscuidade, temos a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Em decorrência desta promiscuidade, nascem crianças que poderão ficar sem um dos pais, ou sem ambos, pois você já se cansou de ver quantos homens desaparecem quando a mulher é engravida numa aventura, bem como quantas mães que dão os recém-nascidos para a adoção. Em decorrência desta promiscuidade, o amor e o respeito entre homem e mulher deixam de existir, e temos uma banalização dos sentimentos humanos tão lindos. Em decorrência desta promiscuidade, não mais existe o lindo amor entre homem e mulher, que seria coroado com o casamento. A promiscuidade elimina a graça e a beleza da união indissolúvel entre homem e mulher. Fazer coisas erradas é muito fácil, difícil é fazer o certo. Muitas pessoas querem fazer qualquer atividade que lhes renda dinheiro de maneira fácil, e poucas pessoas querem se debruçar sobre os livros e se formar em profissões úteis e necessárias à sociedade. Em decorrência, temos falta de médicos, enfermeiros, dentistas, engenheiros, técnicos de computação, etc. Mesmo nas profissões mais simples, que exigem pouquíssimo estudo, as empresas têm grande dificuldade em contratar mão de obra com um mínimo de qualificação, porque quase ninguém quer ler livros, quase ninguém quer estudar. Fazer coisas erradas é muito fácil, difícil é fazer o certo. Veja novamente o que nos diz Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os convites às coisas erradas ocorrem sem cessar. Use a tua consciência a todo instante para discernir o que é certo do errado. Se algo prejudicar você mesmo ou prejudicar outra pessoa, essa coisa é errada e ponto final. Não há meio termo. Há frases fora de contexto que te convidam a errar, que buscam te confundir para que você cometa pecados, como por exemplo a frase tudo é relativo. No que tange ao certo e ao errado, a verdade é que nada é relativo. Na verdade, o tudo se divide em apenas duas coisas, o que é injusto e o que é justo. Tudo se divide em apenas duas coisas, o que é mal e o que é bem. Tudo se divide em apenas duas coisas, o que está fora das leis de Deus e o que está dentro das leis de Deus. Tudo aqui deste mundo físico oferece-se para tomar a tua atenção, e ao te surgir desejo de ter determinadas coisas deste mundo físico, você pode ser tentado a fazê-lo de qualquer forma, às custas de fazer vista grossa a uma ou a várias leis de Deus. Quando você transgride uma lei de Deus, você entrou no caminho da perdição. Assim, é preciso que você preste muita atenção em cada ato seu e não faça nada de errado. Você precisa ter presença de espírito e a cada instante rejeitar o caminho errado que se te apresentou e escolher o caminho correto. Ser perfeito requer assim muita atenção, presença de espírito e amor às leis de Deus, cuja recompensa é a vida eterna. Por outro lado, o caminho da perdição te conduzirá ao tormento eterno. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vou repetir, preste atenção. É Jesus nos advertindo e nos ensinando. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja novamente o que nos diz Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Para ser perfeito e reto perante Deus, você tem de ir no fundo do detalhe, do detalhe, do detalhe. E é muito importante que você faça esta reflexão, porque vai nisto o caminho do inferno ou o caminho do céu. Vamos a alguns exemplos? Se a atividade da empresa em que você trabalha prejudica outras pessoas, direta ou indiretamente, você tem de trocar de emprego, porque você não pode transgredir as leis de Deus. Se a atividade da empresa em que você trabalha prejudica o meio ambiente, direta ou indiretamente, você tem de trocar de emprego, porque você não pode transgredir as leis de Deus. Você percebe que tomar o caminho correto é entrar numa porta muito estreita e abandonar o caminho errado largo e espaçoso? Andar pelo caminho errado largo e espaçoso não exige de você atenção nem reflexão, ou seja, entrar pela porta larga não exige que você pensa e reflita, mas entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado que é correto exige de você atenção e reflexão sobre o que é certo e errado e exige de você a decisão de escolher este caminho do bem. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que o ensinamento de Jesus ou da Bíblia mudou a sua vida. Você que é um cantor famoso, uma cantora famosa e gostaria de vir aqui neste programa contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus, você que é o dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus e de Deus, por favor, me solicite através do e-mail nilson.a.brenna.gmail.com Muito obrigado! E o segundo recadinho é para você, ouvinte deste programa. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube dentro de alguns dias e você poderá revê-lo na íntegra. Visite meu canal do YouTube Nilson Brenna, assista este e outros de meus vídeos e inscreva-se no meu canal do YouTube Nilson Brenna, bem como ative o sininho do lado direito da inscrição para que o YouTube lhe envie um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja novamente as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. A tua vida está passando. Que escolhas você está fazendo? Você vive fazendo de conta que fazer? Que tanto faz fazer coisas certas como coisas erradas? por que você não para com isso agora e passa a agir corretamente? O que você está esperando? A tua vida está passando, os dias vão caindo um após o outro, daqui a pouco tudo já acabou, tudo já era. Pare agora de fazer coisas erradas. Você está esperando o quê? Por que você age levianamente tendo Jesus como uma coisa longínqua em sua vida? Por que você age levianamente tendo as leis de Deus como uma coisa distante em sua vida? Jesus não veio no mundo para ser tido como alguém dificilmente lembrado, quase esquecido. Jesus veio no mundo para mudar a sua vida, para que você se ligue a Jesus, para que você se ligue nas leis de Deus. Jesus veio para te acordar, Jesus veio para que você se ligue a ele. Jesus veio para que você passe a estudá-lo e seguir os seus ensinamentos. Jesus veio aqui no mundo para arrebentar os grilhões da tua escravidão ao pecado. Jesus veio aqui no mundo para que você se ligue a ele. Jesus veio aqui no mundo para te dar vida. Jesus veio aqui no mundo para você se ligar nele. Jesus veio aqui no mundo para você não perder esta oportunidade. Jesus veio aqui no mundo para que você aproveite cada palavra que ele disse, Jesus não quer que suas palavras fiquem esquecidas, escritas no papel, Jesus quer que você passe a seguir os seus ensinamentos na vida prática, mesmo fazendo mais de dois mil anos que ele esteve fisicamente entre nós, Jesus quer que você hoje escolha conhecer os seus ensinamentos, Jesus não veio aqui para ser crucificado e sofrer tanto para te perder, Jesus veio aqui para ganhar e vencer e a vitória de Jesus é você aproveitar a oportunidade de começar a estudar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão na Bíblia Sagrada no Novo Testamento, passe a estudar os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o que você está esperando na vida? Você vai perder a tua vida? Não, Cristo não veio à toa neste mundo, Cristo decidiu vir aqui e ser crucificado para te libertar da escravidão do pecado, Cristo não vai perder você, comece hoje mesmo a estudar os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento da Bíblia Sagrada Eu quero te recomendar que a partir de hoje você adote um novo hábito na tua vida ler a Bíblia Sagrada, faça assim, comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim da sua vida. Na internet, há Bíblias gratuitas em formato PDF, há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada e você pode ler no seu smartphone grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia em papel com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular muito acessível. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20h. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Quero te recomendar, relacionado ao vídeo de hoje, o meu vídeo de vídeo, que chama-se Os Dez Mandamentos. É o primeiro vídeo da minha sequência completa lá no YouTube. É um vídeo de 2015, que eu regravei em 2018. Os Dez Mandamentos da Bíblia Sagrada. Quero te recomendar também o meu vídeo de número 22, que tem tudo a ver com o vídeo de hoje. É um vídeo que é irmão deste. Chama-se A Porta que Conduz a Vida. Repetindo, o vídeo número 22, A Porta que Conduz a Vida. Assista lá no meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Tem tudo a ver com o tema de hoje. São outros pontos de vista sobre essas mesmas palavras de Jesus. Vídeo 22, A Porta que Conduz a Vida. Lá no meu YouTube, Nilson Brenna. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra, e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, Aquecimento da Terra e Mudanças Climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo você pode curti-lo. E se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter Facebook WhatsApp Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena mais uma vez meu muito obrigado. e aí e aí